Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem meio atacante que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Palmeiras. Estamos falando de Rômulo, 22 anos de idade, está jogando pelo Grêmio Novo Horizontino e em breve vai se tornar mais um atleta palmeirense. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números, jogador no ano passado, mapa de movimentação, uma comparação dentro da última Série B, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa provável contratação. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem que existe o link que está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Rômulo na temporada de 2023. Lembrando mais uma vez que ele tem 22 anos de idade, 1,77m, jogou o ano passado pelo Grêmio Novo Horizontino. Vamos nessa, 51 jogos no ano passado, 23 deles como titular, 11 gols marcados e 10 assistências, pessoal, 21 participações diretas para gol. Contribuiu também com uma pré-assistência, 70 passos para finalização, 78 arremates com 41% de acerto no gol adversário. Retomou a posse de bola em média 6,6 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 12,1 vezes a cada 90 minutos, tomou 5 cartões amarelos. E não foi expulso nenhuma vez Rômulo no ano passado. Torcida Alviverde, contem pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que vocês adoram promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, uniformes oficiais, os novos inclusive, do Palmeiras, você já encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Rômulo, pessoal, segue falando mais um pouco sobre o seu atual momento. Bem, galera, a temporada de 2023 do Rômulo foi bem positiva, por mais que ele tenha ficado como opção de banco de reservas durante boa parte da temporada, e eu consigo classificar, sim, ele como um dos grandes destaques do Grêmio Novo Horizontino no ano passado. Ele inicia sua trajetória na Série A2 do Paulistão como um titular da equipe, acaba perdendo vaga de titular absoluto ao longo do ano e termina a Série B vivendo um grande momento, contribuindo muito com gols e assistências. Então chega o Palmeiras, vamos supor, nesse momento que está sendo confirmada, a contratação praticamente chega, depois de viver uma grande temporada, principalmente a reta final em 2023, tá bom? E a nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, por onde joga o Rômulo, quais funções ele pode exercer dentro das quatro linhas. Vem para a tela, para vocês verem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor do Rômulo, nos dois últimos anos. Pessoal, e vamos lá, o Rômulo é um jogador bem versátil, tá bom? Ao longo da temporada de 2023, ele atua em várias posições com a camisa do Grêmio Novo Horizontino. Chegou a atuar mais avançado no comando do ataque, jogou pela ponta esquerda do campo em muitos momentos, chegou até a ser um meia em outras oportunidades, jogando atrás dos centroavantes. No ano de 2022, tanto em 2022 quanto em 2023, há muita circulação ali de terço final. Em 2022 se concentrou um pouco mais pelo lado direito, em 2023 um pouco mais pela esquerda. E essa é a função que eu mais gosto de ver o Rômulo, inclusive ele termina a temporada de 2023 jogando mais aberto pelo lado esquerdo. E foi nesse momento que ele recuperou a titularidade e subiu consideravelmente os seus números quando ele foi mais ou menos um meia atacante ali pelo lado esquerdo. Então é um cara bem versátil, atuou até recuado em alguns momentos no meio de campo. Mas eu, Felipe, gosto de ver o Rômulo mais atuando aberto pelo lado do campo. A nível de característica, ele é um jogador que tem uma finalização muito interessante, marcou vários gols fora da área em 2023. É um jogador que tem um cruzamento muito forte, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Então quando ele está pelo lado do campo a gente consegue ver ele explorando mais essa característica. É um jogador versátil que tem alguns predicados bem interessantes, nada mais de um jogador de apenas 22 anos de idade. Rômulo jogou a Série B do ano passado. Eu só sei que o Palmeiras vai jogar as principais competições do continente em 2024, mas não custa nada a gente pegar os números dele na última Série B para a gente poder saber se ele ficou na liderança em algum fundamento importante. Vem para a tela para a gente poder conversar. Uma comparação, uma análise do Rômulo na Série B de 2023, comparando apenas com o meio atacante. Considerei só atacantes ou meias de lado de campo, aqueles meias mais centralizados. Vamos lá. Assistências, pessoal. 0,22 em média a cada 90 minutos. Sétimo jogador, meio atacante, claro. Que menos por esses outros minutos para servir um companheiro. Passes para a finalização. O segundo, pessoal. 2,45 em média. Só ficou atrás do Longuine na última Série B. Retomadas na posse de bola. Aqui é um fundamento que normalmente eu não trago em atacante, mas como ele ficou tão bem posicionado, foi o quinto meio atacante que mais retomou a posse de bola. Eu decidi colocar para vocês verem como um jogador bem formiguinho. Na parte boa do termo, futebolisticamente falando, evidentemente. É um cara que consegue se dedicar muito na recomposição, no momento sem bola. Eu acho que se encaixa bastante com o que o Abel Ferreira valoriza em atletas. E gols marcados, pessoal. Aqui o mais animador foi o meio atacante, que menos precisou de minutos. Para marcar, considerando toda a Série B, 0,38 em média. A cada 90 minutos. Foi um jogador que conseguiu contribuir tanto com boas assistências, e também com uma boa quantidade de gols marcados. Tá bom? Torceda do Verdão, eu quero pedir desculpa para todos vocês. Eu atrasei um pouco com esse vídeo, porque eu demorei para ver a notícia. Eu descobri quando a galera começou a comentar aqui nos vídeos do canal. Cadê os caos do Romulo? Aí eu fui pesquisar e vi que a notícia saiu no começo do dia de hoje, dia 5 de fevereiro. Esse vídeo só vai para o ar na manhã do dia 6. Então vai ser muito importante que vocês deixem um like, façam comentários, se puderem compartilhar nos grupos do WhatsApp e do YouTube. Entender que a galera está gostando e começar um pouquinho a atrasar a tendência é que o vídeo perca um pouco de engajamento. Então quando vocês fizerem isso, vai me ajudar pra caramba. Tá bom? Seguindo com o jogador. Beleza, a temporada de 23. Bom ano para o Romulo. Mas como é que foram as temporadas anteriores pelo Grêmio Novo Horizonte? A gente pode constatar uma evolução clara na sua carreira? Vem para a tela, para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as duas temporadas anteriores do Romulo como profissional. Vamos lá. 2021, nove jogos, nenhum como titular, nenhum gol marcado, uma assistência, nenhuma pré-assistência, três passos para a finalização e 8,8 perdas na posse de bola a cada 90 minutos. 2022, aqui ele começa a ganhar um pouco mais de espaço no Grêmio Novo Horizonte. 26 jogos, nove como titular, um gol marcado, três assistências, uma pré-assistência, 24 passos para a finalização e 12,8 na perda da posse de bola. Não são números empolgantes, os anteriores, mas pelo menos mostra pra gente que o Romulo está sendo um franco processo de evolução ano após ano ganhando mais destaque no Grêmio Novo Horizonte. Tá bom? Voltando pra mim, pessoal. Reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa bem provável contratação à chegada de Romulo para reforçar o Palmeiras? Não sabemos se ele vai chegar agora, já no meio de fevereiro, ou só lá pro segundo semestre, quando acabarem os campeonatos estaduais, mas eu acho que o Romulo é uma boa aposta, foi um dos grandes talentos da Série B de 2023 e eu achei até estranho o seu nome começar, é, demorar, começar a aparecer nos noticiários com os clubes tendo interesse no jogador. Como eu falei, é um cara bem jovem, que tá ainda em evolução, um jogador bem polivalente, pode fazer várias funções no ataque, tem alguns predicados bem interessantes que eu acho que encaixam no modelo de jogo do Palmeiras. Claro que não é aquela contratação com um grande hype, acho que a torcida do Palmeiras cobra muito investimentos mais pesados nas contratações, não é o caso do Romulo, que o Romulo é uma aposta, um jogador que a gente vai ter que ver se ele vai conseguir se desenvolver mais num clube de pressão, de camisa, como é o Palmeiras, mas pra aquele contexto de aposta, você cobra que garimpe em atletas que estão um pouco fora, isolou fora, só que o Romulo era uma das melhores opções possíveis dentro do mercado brasileiro, então é uma aposta evidente, mas é uma aposta bem legal que o Palmeiras tá fazendo, tô curioso pra ver ele jogando a Série A, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, dá a minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!